Mas eu posso dar um recado pra você? Se for pra falar da minha vida, só fale se a tua for exemplo primeiro. Porque tem gente que fala demais, mas não dá exemplo de vida. Quer falar de você, mas não faz nada na vida. Mas você quer um conselho? Deixe as pessoas falar da tua vida. Porque só fala da tua vida sem dar exemplo. Porque eles sabem que a tua vida é o exemplo que eles precisam. Por isso que eles falam tanto de você. Porque a tua vida é o exemplo de vida que eles queriam ter. A tua família é o exemplo de família que eles queriam ter. O teu trabalho é o exemplo de trabalho que eles queriam ter. É por isso que tem muita gente falando mal de você. Porque a tua vida é um exemplo. Alguém vai olhar pra tua história e vai se inspirar em você. Por isso que você não pode desistir. Porque a tua vida é o exemplo que as pessoas precisam. Deus vai te levantar pra ser um exemplo pras pessoas. Goste quem gostar, queira quem quer. Mas Deus me chamou pra dar exemplo de vida.